Os incêndios que atingiram o centro e o norte de Portugal e que deixaram pelo menos 36 mortos e 63 feridos foram controlados pelos bombeiros. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no início da manhã havia apenas um pequeno incêndio no município de Moura, no distrito de Beija, no sul do país, que também já foi controlado. Esse foi o único incidente do dia. A queda da temperatura e a chuva registrada durante a madrugada na região ajudaram os bombeiros na luta contra o fogo. Portugal, que chegou a ter 523 incêndios, deixa o resultado provisório de 36 mortos e 63 feridos, 16 deles em estado grave, assim como 7 desaparecidos, segundo os últimos dados divulgados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Cerca de 4 mil bombeiros foram mobilizados para apagar as chamas, que provocaram o deslocamento de várias pessoas e o fechamento das estradas. O governo português declarou o luto oficial de três dias, que começa nesta terça-feira. Tchau. Tchau.